O pagamento do Auxílio Brasil, o novo programa social do governo federal, começou nesta semana. E em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Cidadania, João Roma, explicou quem vai receber o benefício e como vai funcionar o pagamento. O Auxílio Brasil é o novo programa permanente de transferência de renda do governo federal, que interliga políticas públicas, portanto ele chega fortalecido. Não é necessário fazer novo cadastro. Todos os beneficiários do Bolsa Família já estão sendo contemplados com o Auxílio Brasil. Além disso, nós ainda vamos buscar zerar a fila. Todos aqueles, portanto, que são do cadastro único, que já estão credenciados para acesso ao programa, eles também serão incorporados ao Auxílio Brasil. Portanto, já em dezembro, deveremos estender esse pagamento para mais de 17 milhões de beneficiários.